Jack Denos energia, ela se joga pra mim Fábio é beat, contando as notas e misturando linha Jack Denos energia, ela se joga pra mim Fábio é beat Eu pedi licença pra cada um dos três campeões aqui, certo? Pra dar esse papo que eu vou dar aqui, mano Porra, eu tô emocionado pra caralho, tá ligado? Primeiro porque, mano, batalhei com o César Esse moleque aqui é excepcional, mano Esse moleque é um campeão, tá ligado? E ele me inspirou Quando ele venceu o nacional, que eu perdi Ele me inspirou, tá ligado? Eu gosto de gente assim, eu gosto de campeões Campeões com molhinho, o mano não é só cego O mano tem um problema, certo? Nas cordas vocais, ele não consegue falar muito bem Com muita clareza, mas cês viram como o bagulho Se adaptou à realidade E vocês viram também como não houve panela nenhuma, mano Independente do mano ter os problemas dele Foi de boa pra levar o bagulho, certo? Vai na parada também, mano, tá ligado? Eu quero pedir isso na humildade, certo? Pra cada um de vocês, quando eu tava vindo pra cá, mano Recebeu a mensagem do meu irmão de que minha mãe Sofreu um AVC, tá ligado, mano? Entrou em coma, mano Tava vindo pra cá, tá ligado? Eu só quero energia positiva Eu não quero barulho Eu só quero que você mentalize, mano Tá ligado? Qualquer energia positiva pra ela, mano De coração, segue no frio aí, mano Nós vem aí, Joyce Posso falar uma luma, mano? Nós vem da roda de rima, mano E toda energia boa que a gente passa É através de barulho Então, rapaziada No três, mano Eu queria todo mundo gritando nessa porra Até ficar roco Um, dois, três Aí Isso aqui, mano Isso aqui pra nós Não é diferente pra vocês, não, tá ligado? Cada um de nós Tem uma motivação no coração Cada um de nós Tá aqui por mais um milhão de coisa, mano Não é por nós, não Não é só pra encher ego Tá ligado? Não é só pra geral gritar, não Isso aqui é amor, mano Nós tá aqui porque nós amamos Porque senão nós tava fazendo qualquer outra parada Aí, rapaziada Tá gerar vontade nessa porra aí? Porra, senhora neurose Vou dar um papo de coração mesmo Pra mim o sonho é realizado Tá presente aí em São Paulo Na batalha da aldeia, tá ligado? Não só eu Como todos os que tão aqui em cima Que tão a carreira Que vivem dessa porra, tá ligado? No rap Que tiram o sustento dessa porra Primeira vez que eu vi no show do síntese, tá ligado? Sempre me amarrei nos papos Choice, Asi, tão comigo lá em São Gonçalo Desde o início do bagulho Tá entendendo? Desde 2014 Nós tá fazendo o bagulho ali Desde a época que não tinha o Tostão Quantas vezes, Choice? Fala pra rapaziada Quantas vezes nós já fomos pro Rio São Tostão pra voltar? Quantas vezes nós já não deu calote no ônibus Pra poder ir rimar e voltar pra casa? Só pra falar que foi rimar Em Vila Isabel Em Botafogo Em vários lugares Hoje nós tá aqui na batalha da aldeia, tá ligado? Hoje nós tá como? Tirando a amarela Hoje nós tá vendo o geral aqui junto Fazendo o bagulho acontecer, tá ligado? Mas porra Propo reto Um sonho pra cada um de nós Tá aqui em cima Meus amigos Krauk, Thiaguinho A rapaziada que acordou 5 horas da manhã Pra fazer o bagulho acontecer Que o evento não depende só do MC Todo mundo que faz música Todo mundo que vive dessa porra Não é só música Depende de alguém acordando cedo Pra dizer uma last função Esse evento aqui Alguém acordou mais cedo Então em nome de toda a organização desse evento Todos os amigos que estão presentes Batalha da aldeia Muito barulho nessa porra Esse é a neurose, hein? É o rap nessa porra É o rap Cadê o DJ que vai soltar o beat Pra nós fazer aquele freestyle então? Todo mundo junto Para os amigos Quem vai dar o papo? Segura aí, DJ Segura aí, DJ O amigo vai falar Depois nós vai mandar o freestyle Libera outros microfones pra nós aí Que nós tem muita rima pra fazer ainda Ei, 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 ei Aê Só pra esclarecer pra geral Tessa de rap em Moreira Joyce, Orochi, Johnny Não é trinta que vai fazer o rap O rap é família, mano Eu me chamo Mas eu vejo a energia Demorou? Então é isso, né? Aê Fecha o olho geral Fecha o olho geral, papo Eto Fecha o olho geral Papo Reto Papo Reto Mano Só escuta o silêncio É isso que eu vivo todo dia E é o hip hop que me alimenta, pô E minha família Tô no mandar Um salve pra geral Do RMV Do Wesley Também É tipo a superstar da minha vida Wesley Eu sei que tu não pode vir por causa dos problemas Mas aí tamo junto, ó Cadê ela desnudida? Ó 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 Aí na moral Rapaziada, não quero estender Mas eu também sinto que eu preciso compartilhar o bagulho do meu coração com vocês, tá ligado? Ano passado Juntaram 16 moleque, um de cada estado E cada um tinha um sonho no coração de sair campeão A gente colou lá, deu o nosso melhor Um só ganhou Só que rapaziada, infelizmente as pessoas acham Que na batalha a gente é inimigo Mas a gente não é A gente é tudo amigo Tudo brincando A gente se diverte e a gente ama esse bagulho Isso aqui rapaziada é um sonho ver isso cheio Eu queria falar publicamente Vem cá mano Vem cá meu mano choice Na moral choice Vem cá, vem cá Eu queria falar publicamente Que eu e esse cara aqui Nunca tivemos nenhuma treta Muito pelo contrário Sempre admirei ele O cara compartilha o mesmo sonho que eu E naquele dia quando o César ganhou O sonho de todo mundo se realizou Porque era vítima e o pessoal Põe o freestyle naquela porra Então na moral Pedimos um barulho pro olhinho Pro oróis Pro choice Mas a gente esqueceu do principal De vocês que faz isso acontecer Então na moral Barulho pra vocês mesmo Caralho Tamo junto Sai do beat Pê Calmei, calmei, calmei Não tem nem como não falar mano Na moral Eu vim aqui decidido Tá ligado Foi uma parada de 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 alguns acontecimentos mesmo Que eu tomei a decisão de fazer Dessa daqui Uma das minhas ultimas batalhas Tá ligado É uma parada que eu tinha decidido mano E tipo assim mano Eu não digo que é a última Mas eu sinto que tá se finalizando E vendo o hip hop fazer mano Uma festa desse jeito E acabar com essa ideia de consciência Tá ligado Com exemplos como esse aqui mano Faz Essa parada mano Todos os grupos aqui mano Sendo representados Sendo homenageados E saindo vitoriosos Tá ligado Joyce deu papo aqui Com certeza você me inspira também Tá ligado Nunca se esqueça disso E mano É tipo Mesmo sendo o fim da minha trajetória Eu acredito Tá ligado Tudo isso que eu vivi aqui mano Vai continuar comigo demais mano Isso aqui é uma energia sem explicação Tá ligado São Paulo foi o lugar que eu me reconstruí Tá ligado Quando eu tava aos cacos Desistindo do freestyle Eu me reergui em São Paulo Tá ligado E sempre vai ser um orgulho Sensacional poder pisar aqui mano Muita luz Muita luz Rapaziada Na moral Eu mano Desde 2011 Nessas ideias tchul Tá ligado Quem acompanha nas redes Sala que eu ia me aposentar várias vezes irmão Não anunciei dessa vez Tá ligado Eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui irmão Foi a última vez que vocês vão me ver rimando Tá ligado Obrigado de verdade galera Uma guerra real mano Eu ia parar na copa freestyle O Bob O Lucão deu um salve Tá ligado Falou que eu quisésse que rimasse na batalha de trio Irmão O maior orgulho Tá ligado Eu comecei Eu tinha 15 anos Quando eu tinha 15 anos Não tinha seu ser em torno de batalha não Tá ligado Eu era um retardado de 15 anos Quem rimava pros anos de 30 mano Hoje eu vejo esses moleques de 15 anos Tava maior orgulho Sabe por que irmão Eu não tinha meus amigos de escola pra rimar comigo A molecada pra rimar comigo não Obrigado a todo mundo que fez parte do sonho Tá ligado irmão Pra mim De verdade mesmo mano Tá ligado Eu posso não ter ido pra nacional ganhando muita coisa não tio Mas eu botei São Paulo no mapa da liga junto com o Emicida irmão E pra mim já valeu minha carreira isso Valeu galera Tamo junto Aplausos 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 Aplausos